Com mais de 60 anos de experiência na fabricação de torresmo nos Estados Unidos, México e Europa, a Rudolph Foods instalou-se na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, para atender o mercado brasileiro e os países da América Latina. O segredo do sucesso foi um processo e receita revolucionários criados pelos fundadores nos Estados Unidos. Utilizado até hoje pela empresa, tornou-se uma história de sucesso dentro do setor alimentício. As tecnologias de ponta, aliadas a mais de 60 anos de experiência, garantem os clientes da Rudolph Foods um excelente produto de altíssima qualidade. Os produtos da Rudolph do Brasil são obtidos com máquinas desenvolvidas exclusivamente para este tipo de produto. A garantia do melhor snack original do mercado se faz com o uso de tecnologia única aplicada no processo de produção. A escolha e especificação da matéria-prima é essencial para se obter um produto crocante e de alta qualidade. A Rudolph Foods e seus fornecedores são certificados pelos países importadores e inspecionados pelo Serviço de Inspeção Federal, que, aliado ao rigoroso controle de qualidade da empresa, garante o controle nos padrões de qualidade e de segurança alimentar. Todos os lotes produzidos são avaliados, inspecionados e testados antes do envio ao mercado de consumo. A pururuca da Rudolph Foods é zero carboidratos, tem um reduzido teor de gordura e é fonte de proteína. Os pellets semiprocessados da Rudolph Foods são fornecidos às indústrias de salgadinhos, snacks e food service para serem fritos e embalados nas marcas próprias e distribuídos em todo o Brasil.